E bem-víssimos a bailar Pome, pome, era se lá eu vou E de meia, 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 meia E de meia, 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 meia Eu saí de um laranja, me puse no caixa E assim a vida, meu amor Mas por que ela se perdeu, mas por que ela se perdeu? Eu já disse pra cá, eu disse pra cá Ai, amores, 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 amores em meu sado Seu um bom dia, você vai se divertir Então, eu vou se divertir Ai, meus filhos, meus filhos, meus carnais Eu amo os seus filhos e seus filhos E seus filhos, seus filhos Cozinha Então, eu vou me dar um dia Ai, amém, 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 amém Coração de minha vida Eu amo as minhas e 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 depois ela foi embora, tem que ser amor Eu já disse pra cá, eu disse pra cá